Em 1876, foi inaugurado em Paris o primeiro centro de patinação sobre rodas. A partir deste espaço, a modalidade se espalhou por toda a Europa e conquistou praticantes em todos os continentes. A base da patinação artística é a criatividade, que aliada à técnica determina a possibilidade de executar saltos e giros com graus de dificuldades diferentes que geralmente encantam o público, mas exige dedicação dos atletas. Atualmente, alguns atletas têm uma preparação fora dos treinos, que são academia e trabalhos físicos, e em geral são em média duas horas por dia de treino com patins, que é o trabalho mais forte. Felipe integra o quarteto da Associação Companhia Artística de Patinagem de Indaial. Ao lado de Leandro, William e Denis, executam uma série de movimentos baseados na força muscular e no equilíbrio do corpo. Os quatro patinadores treinam diariamente para competições e também para duas apresentações anuais com foco exclusivo na ideia artística. Os nossos treinos se dividem. Os treinos de competição são anuais. O ano inteiro a gente está treinando para competição. Em alguns períodos, a gente divide um pouquinho esse treino para a parte de show. Esses detalhes encantaram William há nove anos, quando viu o primeiro show de patinação em Indaial. Quando eu tinha oito anos, isso em 2002, eu fui assistir um show de patinação artística na cidade de Indaial. Então, naquele momento, eu meio que me apaixonei pelo esporte. Na semana seguinte, a minha mãe fomos até o pavilhão, conversamos com o técnico Maurício, que era quem dava aula na época. E a partir daquele momento, eu comecei a patinar. Depois de três meses patinando, eu fui para o meu primeiro campeonato e depois daquilo, eu segui em frente com isso e estou até hoje. Denis também gostou da ideia de uma modalidade esportiva com características de dança. No entanto, o atleta precisou fazer uma troca antes de iniciar os treinos de patinação. No final de 2004, mais ou menos, eu fui assistir um show de patinação também. E eu também me apaixonei pela patinação. E, na verdade, eu troquei o judô pela patinação. Eu sempre gostei da parte artística de dança e tudo mais. E quando eu vi a patinação, que era um esporte que envolvia dança junto, eu gostei muito e conversei com a minha mãe e ela me incentivou. E ela me colocou na patinação e eu estou até hoje. O encantamento com a patinação foi o primeiro passo para a escolha da modalidade para intensificar os treinos e conquistar uma série de campeonatos. No entanto, o quarteto é uma parte de um grupo formado por 50 patinadores. Denis, William, Felipe e Leandro encontram uma alternativa para o esporte a partir deste quarteto. Essa modalidade de quarteto surge como uma alternativa para a gente, para poder estar continuando competindo e treinando. Então, surgiu como uma alternativa para os quatro. Uma possibilidade que está ao alcance de todos os possíveis praticantes. O grupo tem uma política de incentivo para novos patinadores. No caso do grupo aqui de Indaial, a gente oferece alguns auxílios para que a pessoa possa experimentar a patinação e estar se adaptando com ela. Então, por exemplo, a pessoa que quer experimentar a patinação pode estar vindo para o grupo aqui de Indaial, que a gente oferece patins de empréstimo para as primeiras aulas e para a pessoa estar experimentando, ver se adapta com a modalidade. Indaial, que a pessoa que quer experimentar, ver se adaptar, 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 ver se adaptar. Indaial, que a pessoa que quer experimentar, ver se adaptar, 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 ver se adaptar. Obrigado.